Mãe de aluno portadora de necessidade especial denunciou uma escola municipal de Ribeirão à polícia após identificar lesão nas costas e no braço do garoto. A mãe de Guilherme resolveu comparecer à delegacia após perceber os ferimentos nas costas do filho quando efetuava uma troca de roupa. Ele também apresentava pequenas escoriações no braço. Eu fui chamada que ele estava sujo para mim ir lá limpá-lo, que o cuidador, ele não estava deixando o cuidador trocar, limpar, né? Aí eu fui lá, fui lá como sempre eu vou, né? Eu fui e aí ele estava todo sujo. E na hora que eu estava limpando ele que eu vi o machucado. Até então eu não tinha visto nada, ele estava de roupa. Guilherme tem 12 anos e frequenta a sétima série da escola municipal de ensino fundamental Paulo Freire, Leuton Rigon. Sobre os ferimentos, a direção da escola afirmou que o garoto teria se machucado sozinho. Eles falaram para mim que não sabia o que tinha acontecido. A única coisa que eles sabiam é que ele estava batendo nas portas e rolando no chão. Foi a única coisa que eles falaram para mim. Ele chega a falar, a comentar? Ele fala pouco, ele fala assim as coisas, mas é muito pouco, sabe? Não fala direito. O menino foi levado ontem para uma avaliação médica e na segunda-feira deve passar por um exame de corpo de delito. A polícia civil elaborou um boletim de lesão corporal culposa. A mãe do menino disse já estar revoltada com o procedimento da escola. Não está dando mais. Eles exigem na escola, né? As autoridades exigem as crianças especiais na escola. E como é que a gente faz? Se a gente não tem respaldo. Luiz Fernando Luff para o Jornal da CUP. A Prefeitura de Ribeirão informou que o aluno recebe apoio de cuidadora dentro e fora da escola, mas que todos os fatos vão ser investigados pela direção do colégio e pela Secretaria da Educação.